A Feira do Fular de Valpaços foi apresentada à comunicação social com grande satisfação por parte da organização, garantindo uma receita direta de 1 milhão de euros. Segundo Emílcar Almeida, o presidente do município, referiu que a 20ª edição da feira representa o início da venda do fular certificado depois da atribuição da indicação geográfica protegida em 2017. Nós tivemos um cuidado acrescido de procurar junto dos mais antigos a forma de confeccionar o fular, portanto não será diferente porque houve sempre um cuidado acrescido já no passado e foi por isso que nós conquistamos naturalmente a qualidade deste produto e que certamente viria a obter a certificação. Acima de tudo, nestes 3 dias vamos estar perante a maior feira gastronómica de toda a região norte. O fular, o bolo podre, mas vamos ter também os nossos vinhos, os nossos azeites e como todos sabem, o nosso azeite é de facto um azeite que tem sido premiado em todos os certames que participa. Viu o prémio máximo em 2016 que obteve o 2º melhor do mundo, vamos ter os vinhos dos nossos produtores encarrafadores e da nossa adega cooperativa, vamos ter o bolo podre, vamos ter a amêndoa, o mirtilo, as compotas, enfim, todos os produtos. De facto nesta feira só não é possível apresentar a castanha, mas de um modo geral também conseguimos o apresentar através da nossa gastronomia e também a nível da pastelaria, portanto, ou seja, toda a riqueza do concelho estará presente. Segundo o Autarca, o espaço já se torna pequeno para tanta procura com novidades para o próximo ano. Tem sido algo que nós queremos de facto alterar, queremos fazer um novo pavilhão e é por essa razão que só aceitamos expositores de Valpaços, porque de facto gostaríamos de alargar aos demais. Só assim faz sentido alavancar toda a região e não propriamente só pensarmos para o nosso umbigo em termos de só desenvolver o nosso concelho. Mas de facto tem havido uma procura constante e permanente que não permite que olhemos para fora. Portanto, queremos acreditar que ao longo deste mandato possamos investir na feitura de um outro pavilhão e assim abrirmos portas também a todos aqueles que acolhem também os nossos expositores sempre que procuram e sempre que estão presentes noutros sertamos e bem próximos a nós. Pelo recinto vão espalhar cerca de 120 expositores e muita animação no investimento de 120 mil euros para o município e o retorno é claramente superior. Espera-se mais de 100 mil visitantes, muitos deles da vizinha Galiza, de todo o país. Caso para dizer... Sim, Valpaços está na moda, conforme eu tenho o cuidado de dizer, que é um concelho rico no setor primário. Valpaços é sempre um concelho a visitar ao longo de todo o ano. Todos aqueles que gostam de ser bem recebidos e que queiram de facto gostar das melhores iguarias do país visitem Valpaços, porque de facto vão encontrar o que de melhor tem o setor primário. Valpaços recebe mais o certame com o Fular e outros produtos do concelho, o 15º Raio de TT e a 4ª Prova de Cão Coilheiro, entre outras atividades. E é pelo pavilhão multiusos que nos dias 23, 24 e 25 de março vão passar milhares de pessoas na capital do Fular. Com a imagem de Joana Ochoa, Rui Costa em Valpaços. Com a imagem de Joana Ochoa, Rui Costa em Valpaços.